E agora a gente muda de assunto, porque olha só que história curiosa. Um agricultor lá de Tuporanga estava tendo muitos problemas, porque a lagoa recém-feita estava vazando. Ele não encontrava solução, até achar uma bem interessante. Meu nome é Helio Rodi, moro em Chapadão, Santana, município de Tuporanga. Aqui, para mostrar um açude, eu tive um problema de vazamento, não parava água nesse açude, nessa lagoa. É uma lagoa que foi feita, que não tinha pedra, não tinha areia, nada, e não tinha jeito de parar a água. Eu gastei bastante, gastei com máquina, gastei com esteira, draga, socando, mexendo o fundo da lagoa, tudo para ver se fechava o furo, parte, botei, plástico, e nada resolvia. Aí gastei uma camioneta e meia de farelo, também, porque a pessoa dizia, ah, põe farelo, farelo é a hora que ele entra na água, ele incha, entope o furo, não sei o que, e nada resolvia. Então, eu semeei um capim, roda desse ateiro, era quando o capim estava grande. Eu peguei e cerquei com dois fios de choques, e pus uma vaca ali dentro. Eu disse para a vaca, mulher, em vez de roçar esse capim, eu vou botar a vaca ali para ela ir comendo o capim, quem sabe ela vai socando e o açude, daqui a pouco, a vaca para de vazar, tentar alguma coisa. E, graças a Deus, deu certo. Eu coloquei a vaca ali, ela ficou cerca de, acho que, uns 30, 40 dias ali dentro. E, aos poucos, eu notei que o nível do açude ia aumentando, deu de ver que ela, enquanto, conforme o nível da lagoa ia aumentando, ela nunca andava dentro da água, ela sempre pela beira da água. E a lagoa ia aumentando, ela foi andando, e hoje, graças a Deus, eu tenho uma lagoa que parou cheio, graças a uma vaca. Que interessante, né? Essa eu não sabia que funcionava. O Hélio até falou que, se alguém quiser, pode alugar a vaca dele. Brincadeiras à parte, se você também tem alguma história curiosa, alguma sugestão de reportagem, pode fazer, tanto pela nossa página no Facebook, quanto também pelo YouTube. Tchau, tchau.